Rai de Luz 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 Comandado em Antônio Escadeirão Escadeirão, escadeirão Oh, em Antônio Escadeirão Escadeirão, escadeirão Primeira vez, cumbá na pera-grã Um passo a santo foi dentro do reservão Primeira vez, cumbá na pera-grã Um passo a santo foi dentro do reservão Oh, em Antônio Escadeirão Escadeirão, escadeirão Oh, em Antônio Escadeirão Escadeirão, escadeirão Nós era três, de tomar um estomperão Comandado em Antônio Escadeirão Nós era três, de tomar um estomperão Comandado em Antônio Escadeirão Oh, em Antônio Escadeirão Escadeirão, escadeirão Tchau Escadeirão, escadeirão Escadeirão, escadeirão Escadeirão, escadeirão Escadeirão, escadeirão Escadeirão, escadeirão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL MAPÉMULH CIDADE NO BRASIL A 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 DAMAQUE AUTREVIS Música 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 Como se fosse esta noite, a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo de tecer e perder outra vez Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite, a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo de tecer e perder outra vez Quero tenerte muy cerca, mirarme em tus ojos Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite, a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo de tecer e perder outra vez Música Música Quero tenerte muy cerca, mirarme em tus ojos Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite, a última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo de tecer e perder outra vez Música Foi no Ramboia, na Toibintim Com um conchê que morininha Tá dançada pra fazer tim-tim-tim Ai, que ele tava nutridinha Com destroca de melodia Um convidar, um convidar pra não dançar Ele vem pra mim com alegria Nos corte jovem pra lançar Com destroca de melodia Um convidar pra não dançar Ele vem pra mim com alegria Nos corte jovem pra lançar Um convidar, um convidar pra não dançar Um convidar, um convidar pra não dançar 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 Amém. 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 Mar bendito, deixa-me pedir-me um favor, Leva a manteiga, para a gente a terra. Oh, mar, oh, mar, sei como fazer, Um passar na mão, borra a espinga na mim. Oh, mar, oh, mar, sei como fazer, Um passar na mão, borra a espinga na mim. Oh, mar, oh, mar, sei como fazer, Um passar na mão, borra a espinga na mim. A calé aita soda, Mungi acrivolta a cabeça. A calé aita soda, Mungi acrivolta a cabeça. Cabo a ouvir, cabo a escutir, Seja o argumento que a tem fundamento, Tenta cumprir, tenta seguir, Voz sincera do meu coração, Fala pra quem falar, Se nada tem pra sustentar, O valor do falador, Tá na força de se pensar, Fala pra quem falar, Se nada tem pra sustentar, O valor do falador, Tá na força de se pensar, A calé aita soda, A calé aita soda, A calé aita soda, Mungi acrivolta a cabeça. Há que lhe é tão saudável, Muitos é que lhe voltou, que desvessou. Cá vou ouvir, cá vou escutir, Seja argumento cá tem fundamento, Tenta cumprir, tenta seguir, Muitos é que lhe voltou, que desvessou. Cá vou ouvir, cá vou escutir, Seja argumento cá tem fundamento, Tenta cumprir, tenta seguir, Muitos é que lhe voltou, que desvessou. Fala pra quem falar, se nada tem pra sustentar, O valor do falador, já na força de se pensar. Fala pra quem falar, se nada tem pra sustentar, O valor do falador, já na força de se pensar. Fala pra quem falar, se nada tem pra sustentar, Tenta cumprir, tenta seguir, Muitos é que desvessou. Fala pra quem falar, se nada tem pra sustentar, Se a verdadeira gostar de se pensar, Se a verdadeira gostar de se pensar. Tenta cumprir, tenta seguir, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.